E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Olá, é hora de Sertaneja Raiz, aqui na TVS São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial com um dos trios mais famosos da música caipira, Nenete, Dorinho e Nardelli. Como infelizmente não há vídeos desse trio, vamos ver os seus sucessos interpretados pelo último trio do Dorinho, com Iara e Pontelli, no Viola Minha Viola da TV Cultura. E para começar, um dos maiores sucessos, o rasqueado Borboleta, é de um Viola Minha Viola de 2007. Olha só! Borboleta Bacante igual a corboleta, sem rumo na vida Agora você vem voltando, triste e arrependida Trazendo no rosto marcado, um olhar cansado e desiludida O mundo foi um livro aberto, você viu de perto a falta cometida Motivo pra ter me deixado, nunca eu lhe dei Depois que você foi embora, não me conformei Vivendo assim abandonado, sem se preocupar, quanto eu chorei Sofrendo assim abandonado, sem se preocupar, eu não perdoei Já é muito tarde, já é muito tarde para o meu perdão O nosso passado já não volta mais Leve seu carinho, siga seu caminho Sem olhar pra trás O nosso passado já não volta mais Já é muito tarde para o meu perdão O nosso passado já não volta mais Leve seu carinho, siga seu caminho Sem olhar pra trás Valdemar Castelar de Francesc, o nenete, nasceu em 29 de junho de 19 No interior paulista, na pequena Santa Adélia Situada a cerca de 200 quilômetros de Pirassununga Para onde ele se mudou aos 10 anos de idade E lá viveu boa parte da sua vida Em sua homenagem, Pirassununga criou, em 95, a Semana Nenete de Música Caipira Em 2019, ano do centenário do nascimento de Nenete Aconteceu a 25ª edição da Semana Nenete Agora um trecho de outro sucesso O uapango Flor do Campo, de um Viola Minha Viola, de 2007 O uapango é um ritmo mexicano, assim como a canção rancheira Vamos ver! Música Como nasce a flor do campo, nosso amor também nasceu Como morre uma esperança, nosso amor também morreu Como morre uma esperança, nosso amor também morreu Como morre uma esperança, nosso amor também morreu Como o sol se vai no horizonte Deixando um outro guia para trás Também se foi nosso amor Deixando desprezadas e alas Agora tudo é sentimento Lembrança e desilusão Porque como era se foi O meu próprio coração Em Pirassununga Nenete formou dupla com o Ditinho Depois foi para São Paulo, onde cantou com o Ninote Que viria a ser o Zé Carreiro E com o Ninão, o futuro marroeiro Participou do Trio da Saudade Com o Zé Pinhão e o sanfoneiro Nininho Com programa de rádio na Record E foi o primeiro Limeira Da dupla Luizinho e Limeira Com programa de rádio na Tupi Agora um clássico da música caipira A toada Recordação É do Um Viola, Minha Viola De 2004 Olha só Amar durado pela dor de uma saudade Pois eu de novo O recanto onde eu nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti E a Campinas Eu brincava com o Ninho E a Palmeira Que meu pé do pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos aneiros Desde que eu deixei Meus pais Adeus na Goa Posso verde Que a esperança Meu templinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de certo Escolhado Já sem vida Final amargo E uma glória Esperança O monjolinho Quero ouvir Sua batida A embalar A minha alma De criança Com o regalo Que brotava Lá na seda Saudosa fonte Que alegra Com o meu viver Adeus paisagem Céu azul Que minha terra Rincão querido Rei de amarte Até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos aneiros Desde que eu deixei Meus pais Adeus na Goa Poço verde Que a esperança Seu tempinho De criança Que não volta nunca mais Para o quadro da interpretação da letra Escolhemos a primeira música gravada por Nenete Dorinho Em 55 E que fez parte do primeiro LP Em 59 A belíssima O Milagre das Rosas Autoria do padre Ciro Turino Que foi vigário da paróquia de Santa Isabel Na cidade de São Paulo Essa toada Resgata uma lenda Sobre a espanhola Isabel de Aragão Que se casou com Dom Diniz E se tornou rainha de Portugal Nos séculos 13 e 14 Canonizada como Santa Isabel de Portugal É a padroeira desse país Aqui vai a interpretação da letra Com o ponteio da viola Executado por Fernando Ruzzi No cenário O Viládio Alvorada Em São Carlos A rainha Santa Isabel Quando em seu reino vivia Era a própria caridade A quem a mão lhe estendia Apesar da sua riqueza A ninguém desconhecia A nobre rainha santa A pobreza socorria Porém O rei soberano Que na opulência vivia Proibiu a rainha santa Das esmolas que fazia Dizendo que ela humilhava A nobre soberania Mas quando o rei se ausentava Isabel aparecia no meio dos camponeses Que choravam de alegria Por ver sua santa rainha Que em seu avental trazia Ouro, prata e alimento E com os pobres repartia Foi num desses momentos Que o rei apareceu E no meio da pobreza A rainha surpreendeu O que faz aqui, senhora Sem o consentimento meu O que traz nesse avental Que ao me ver Logo escondeu Escondeu a rainha santa No jardim eu fui buscar Um ramalhete de flores Para nossa mesa enfeitar E ia indo para o castelo E parei para descansar Mas o rei, não acreditando Pediu para ela mostrar O avental então se abriu E o rei estremeceu Pois o milagre divino Nessa hora aconteceu Em lugar de ouro e prata Castigando o rei ateu Lindas rosas perfumadas No vental apareceram Hoje em dia Santa Isabel é uma santa poderosa Sua igreja é um abrigo Da pobreza religiosa É a protetora do lar Esta santa milagrosa E todo mundo a conhece Pelo milagre das rosas De volta com moda de viola especial Nenete, Dorinho e Nardelli Resgatando a autêntica música sertaneja E homenageando o trio de ouro Do rádio brasileiro Que foi campeão de correspondência Da rádio Tupi em 58 Quando recebeu 67 mil cartas dos fãs Também foi chamado de O trio sertanejo mais premiado do Brasil Por causa dos prêmios recebidos Teve até um LP Institulado Os Mais Premiados E vamos de música O rasqueado Morena Cheirosa Num Viola Minha Viola de 2008 Vamos ver Cantem junto Morena, eu sinto ciúmes Do teu perfume, do teu valor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do seu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentindo os teus beijos Atentos e nos lábios Quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim que eu quero viver Assim que eu quero viver E nunca esquecer a nossa união Morena Estou apaixonado Por teus encantou Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim E a luz do seu meigo E a luz do seu meigo E a luz do seu meigo Na luz do céu mergulhada Eu quero sonhar, eu quero viver Sentindo os teus beijos Atente nos laves, quente os aprometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa união Morena, estou apaixonado Por teu bem cantar É um sonho aportado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Isidoro Cunha, o Dorinho Nasceu em 9 de julho de 1933 Na pequena Bernardino de Campos A cerca de 50 quilômetros de Ourinhos No sudoeste paulista Aos oito anos de idade Já cantava em festinhas da escola e aniversários Quando jovem, participou do trio Bernardinense Na Rádio Difusora de Ourinhos Depois mudou para São Paulo Onde formou a dupla Doro e Dorinho Essa dupla ganhou um concurso da Rádio Record E em 54 Participou do festival de violeiros Do quarto centenário da cidade de São Paulo E quem estava no júri? O Nenete No mesmo ano Já estava formada a dupla Nenete e Dorinho Que foi chamada de Os Mestres da Música Sertaneja Porque eram verdadeiros mestres Na arte de cantar em dueto Três anos depois Em 57 A dupla virou trio Com o sanfoneiro Nardelli Mas na capa dos LPs do trio Só aparece o nome da dupla Mais música O rasqueado Porto do Adeus De um Viola Minha Viola de 2004 Olha só O chão de Mato Grosso Conhece em Mato Grosso A cor mais linda do Paraguai Fiquei muito apaixonada Do pensamento Ela não sai Na hora da despedida Minha querida Me vou lutar Na triste separação Meu coração já sofreu demais A balsa partiu No imenso rio De águas frias De muito longe É uma rir da fia Seu peito forca Sertando a mão E veio comigo Somente a dor E a saudade dela Porém em troca Deixei com ela A minha filha e meu coração Deixei minha barra A tuaia no cais O corpo triste a chorar O pranto da nossa Amado a cair Nas águas do rio Paraná Ao pouco se encontrou Distante a luz Brilhante dos olhos Somente a saudade Somente a saudade Existe no corpo Do triste Do nosso adeus A balsa partiu Foi bem Surriu De águas frias E muito longe Eu ainda via Seu peito forca Sertando a mão E veio comigo Somente a dor Da saudade dela Porém em troca Deixei com ela A minha filha e meu coração Antônio Onofre Figueiredo O Nardelli Um dos maiores craques Da sanfona no Brasil Nasceu em 14 de setembro de 33 Em Quilombo Distrito da pequena Iacanga A cerca de 60 quilômetros de Bauru No interior paulista Aos 10 anos de idade Nardelli já tocava uma sanfoninha Quando jovem Tocava e animava festas e bailes Nos sítios e fazendas da região E com 23 anos mudou para São Paulo Nardelli O sanfoneiro dos dedos de ouro Lançou 38 LPs Com muito solo de sanfona Boa parte autoral Na década de 80 Foi residir em Bauru Fazia show baile com a banda Nardelli Seu conjunto levanta a poeira Você quer ver o Nardelli No Viola Minha Viola? Aí vai um trechinho da música Cotuba dos Oito Baixos No Viola Minha Viola Minha Viola A carreira de Nenete e Dorinho foi apenas até meados da década de 60, por motivo de saúde do Nenete. Mas a discografia da dupla, a maior parte dela com o Nardelli, foi até 71, com um breve retorno de 74 a 76. Totalizou 21 LPs e uns 30 discos de 78 rotações, mais as muitas coletâneas que continuaram saindo em LPs e depois em CDs. Nenete participou da gravação de umas 400 músicas, sendo autor de muitas delas. Também foi produtor da RCA Vitor, de 66 a 71. Depois voltou para Pirassununga. Agora um trecho de outro Uapango, Cachoeira de Emas, uma homenagem à bela cachoeira, famosa pela sua piracema, no rio Mojiguassu, em Pirassununga. Vamos ver! Oh, cachoeira de Emas, de minha alma, minha vida, lindo recanto de amor de Lili, Minha terra, tão querida. Suas águas que vão caindo, como a brancura de um véu, como se fosse uma prece, Que vai subindo pro céu. Cascada de minha infância, encerra tanta beleza, Eis o milagre de Deus, pelas mãos da natureza. Oh, cachoeira de Emas, recanto onde nasci, Meu pranto é de saudade, por liberou-te de ti. No afastamento do The Net dos shows, o Dorinho formou a dupla Biá e Dorinho, por três anos, com gravação de um LP em 66. Depois, o Dorinho chamou o Maracá, seu futuro sogro, para formar o trio Maracá, Dorinho e Nardelli, que lançou dois LPs em 70 e 72. Em seguida, teve a dupla Maracá e Dorinho, com um LP em 73. E de novo um trio, Maracá, Dorinho e Pontelli, que gravou dois LPs e terminou em 75. Em 92, Dorinho formou outro trio, com sua esposa Iara e o sanfoneiro Chimiti. E dois anos depois, o seu último trio, Dorinho, Iara e Pontelli, que atuou por 17 anos e lançou cinco CDs e um DVD. Foi nesses dois trios que o Dorinho mudou para a segunda voz, deixando a Iara como primeira voz. E vem aí outro grande sucesso, a gangorra é de um Viola Minha Viola de 2009. Olha só! Eu gostaria de voltar aos 15 anos e novamente falar com aquele amor. Vamos comer de aquele que chegar no Rio de Janeiro, lá na gangorra ganha um beijo de alguém. Mas eu sabia que esse alguém era só ela, ela sabia que esse alguém era só ele. Não existia ninguém naquele doce, só os passarinhos virão nosso amor nascer. E a gangorra, após os beijos e a tirando, pois tirando sem parar. E a tirando foi nosso amor até que o dia tudo veio de acabar. Mas eu sabia que esse alguém era só ela, ela sabia que esse alguém era só ela. Não existia ninguém naquele doce, só os passarinhos virão nosso amor nascer. E a gangorra, após os beijos e a tirando, pois tirando sem parar. E a tirando foi nosso amor até que o dia tudo veio de acabar. Nenete faleceu em 88, aos 69 anos de idade. Dorinho em 2011, aos 78 anos. E Nardelli em 2014, aos 80 anos. Está terminando o moda de viola especial Nenete, Dorinho e Nardelli. Este e outros programas estão no Youtube. Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz. Obrigado pela audiência. E um abraço do José Ângelo pra você. E um abraço do José Ângelo pra você. E um abraço do José Ângelo pra você. E um abraço do José Ângelo pra você.